Olá! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ania Foga! No vídeo de hoje, a Ania vai jogar... Eu sempre esqueço o nome dos jogos. Escape Running Head! Yay! Vamos ter que fugir da cabeçona. Da cabeçona. E pelo que eu vi, é só se jogar aqui. Tem uma cabeça ali embaixo, você tá vendo? Parece um ovo cozido. É só pular? Ih, tem que subir aqui? Ah, olha a cabeça ali. Será que ela vai correr atrás de mim quando eu descer? Vamos em 3, 2... Que isso? Mostra o foi mais rápido. Ele pulou pela cabeça. Eu já peguei a tática. Então você pode pular pela cabeça. Ai, meu Deus! Meu Deus, eles se beijaram! Que isso? Na minha frente tem muita cabeça. Ninguém me fala que o jogo ia ser assim. Me falaram que o jogo ia ser mais legal, mas gentil. Pare de correr atrás de mim, cabeçona. Por onde ele tem que ir? Pode pular aqui? Ah, eles são separados. Ó, tem uma cabeça aqui. Elas são meio burras também, né? Socorro. Ah, meu Deus! Que susto! Eu nem vi de onde eu tomei. Ah, nossa! Vai ser muito difícil. Eu achei que ia ser um pouco mais fácil. Foi muito rápido. As coisas aconteceram muito mais rápido do que eu esperava. Vamos por aqui. Aqui parece ser mais fácil pra chegar lá, ó. Eu evito todos aqueles bichos. É só vim por aqui e pular aqui. Agora eu não sei o que é aqui. O problema é que tem muito bicho aqui. Vamos, passando dele. Não tem nenhum aqui na frente, né? Ele ainda tá seguindo a Ania. Corre! Ó, tem um moço ali na frente. Eles são meio burros, então tá todo... Oi... Ele tá muito perto. Como é que eu faço pra passar aqui? Eu vou esperar essa pessoa passar pra ver o que eu faço. Onde eles foram? Essas salafrárias! Nossa, Ania, nunca ia descobrir. Ainda bem que eu fiquei esperando pra ver o que eles iam fazer. Ó, eles passam pulando. Então vamos seguir a mesma tática. Aproveitar que eles estão distraídos. Lamp! Meu Deus do céu! Eu pulei na cabeça deles. Eles eram carecas. Eu vou chamar eles de ovos cozidos. Estágio 2. Ah, tem que passar um rápido. Eu achei que o jogo ia ser muito mais difícil. Ó, o que temos aqui? E esse aqui já é o estágio? Eu tô só seguindo esse... Ih, tem como passar aí? Isso, distrai, distrai. Boa, boa, me ajudou. Ele distraiu, eu passei. Ah, não, ele ficou olhando. Alguém morreu ali do lado. Vamos ignorar isso, porque se a gente presta atenção, a gente fica com medo. Nossa, é muito esconderijinho. Como é que eu vou saber pra onde eu tenho que ir? O que é isso? É um save? Ah! Nossa, cuidado! Ele joga mais rápido na frente. Olha, vamos ter que pular. Aí a gente pula e vem pra... Não! Ah, não deu tempo! Ah, que legal! O chão, ele vai indo rápido, sabe? Agora aqui. Aí a gente corre. Aí a gente corre aqui pra parede. Ó, clicamos em mais um checkpoint. Onde temos que ir? Vamos aqui. Ah, cabeça! Por que ele fica parado olhando? Eles só tão bloqueando o caminho? Eu acho que é isso. Ah, mais uma porta! Tem uma moedinha ali do outro lado. Eu quero essa moeda pra mim. Estágio 3! Passamos! E aí! Chegamos! O que temos pra fazer aqui? Eles tão dançandinho ali embaixo. Por que que eles tão fazendo isso? Vamos lá, senhor Miguel. Eu não te conheço, mas agora somos melhores amigos. Temos que nos ajudar a se passar aqui. Ele é muito alto! Como é que passa desse homem? Ah, não! Tem um carinha aqui no canto também. Eles tão correndo atrás da Ania. Cuidado! Oh, cuidado! Ah! Eles ficam correndo. Eu não posso pisar aqui em cima de novo pra cima deles. Passei! Ah, eles tão meio burro. Eles só são gigantes e assustador, mas são burros. Corre! O que é isso? Ele tem perigo! Peraí daqui! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Deixa eu passar! Você é estranho! Passamos! Ele tem perigo! Olha ele ali! Olha, tem bundinha! É meu pai quando malha? Oi, pai! Onde eu tenho que ir? Socorro! Você sabe auxiliar onde eu tenho que ir, pai? Ele tá correndo! Não! Ah, tem um caminho ali! Agora que eu vi! É muito difícil passar com isso aqui. Você tá no caminho! Oh, passei! Corre, corre! É que tem mais um aqui na frente? Acho que não. Chegamos! Ele usa batom agora que eu vi. Roubou da mãe, foi? Passando. Acho que dá pra ir pulandinho aqui, né? Não dá, é ruim. É horrível. Ah! Ah! Socorro! Como é que eu passei nisso? Eu sou muito boa ou eles são muito burrinhos? Porque foi muita sorte. Estamos já no estágio 4. Tá sendo muito rápido. Ele é muito boa nesses jogos, né? Por que você veio por aqui? Não é pra ir por aí? E esse aqui? Ai, cabeças! Onde eu tenho que ir? Eu tô saindo pra frente. Ah, uma porta! Vamos ver o que tem atrás da porta. Uma saída. Portas te levam pras saídas. Eu vou ter que pular. Jump! Não vou ter que... Oh! Ele riu de mim! Eu não sabia. Eu tenho que vir pra esse lado aqui, ó. Deixa eu passar. Ah, não. Ele me enganou ela. Vamos correndo. Vamos correndo. Eu sou muito sortuda, porque eu acho que já era por ter morrido várias vezes, porque eu sou besta. Uma moeda! Sou rica. Sou muito rica. Estágio 5. Vou falar pra Becky que eu sou muito boa em jogo de cabeção, careca. Agora não é mais careca. São garotas estranhas e carecas. Não carecas. São garotas estranhas com cabelo agora. Olha como ela é estranha. Otário, otário. Deixa eu passar. Tem dois aqui. Tá difícil. Anny é muito boa em pular por gigantes. Ah, não. Vai começar a chover. Vocês ouviram o trovão? Que isso, moça? Deixa eu passar. As três fazendo isso. Isso é caixão. Vocês estão guardando caixão pra Anny. Não se faz isso. Check point. Vamos. Ah, não. Ele tá virando aqui. Tem outro ali na frente. Eu nem sei se eu tô indo pro lugar certo. Eu tô no lugar errado. Corre pra cá. Vira aqui. Pula por ela. Ainda bem que eu descobri que dá pra pular as cabeças. Eu só ia ficar tentando desviar. Eu vi as pessoas jogando. E elas jogam pulando. Passamos. Tem uma escada ali. Ah, que barulho é esse? Tá caindo alguma coisa? Quem foi que quebrou? Oi, moço. Você é feio. Uma moeda aqui que chama... Ah! Não sejam gananciosos. Sua mãe sempre falou isso pra você. Por que eu fui pegar a moeda? Mas eu ia querer uma moeda tão atrativa. Ah, me senti iludida. Que homem feio. Oi? Você é o Pennywise? O Ito Treco? Essa aqui quebra. Vamos pela mais segura. É óbvio que quebra, né? A dela tá rachada. E aqui? Ah, ela se enganou! Não! É uma madeira que engana. Agora a gente consegue. Eu só precisava entender como é que funcionava. Corre, corre! Olha aqui. Foi que se quebrou. Aí a gente pula. Oh, conseguimos! Estágio? Dez! Estamos passando bem rápido até. Quantos estágios será que tem? Ah, é mais escuro esse aqui. Por que que é escuro? Será que agora vão ser mini cabeças? Olá! Não! Elas são cabeças normais. Só que agora é mais difícil de vê-las. E é mais assustador também. Ah! Sai! Vamos, Maria! Você sabe pra onde fica a saída? A saída é por aí? Não? Ok, vamos pra cá. Deve ser por aqui. Eu tô indo pro lugar certo. Corre, corre! Ele não viu eu boa. Ixi, morreu a Maria. Comenta. Tadinha da Maria. Passamos. Ah, quantas cabeças. Ah, uma bola de futebol. Por que tem bolas de futebol aqui? É pra enganar as pessoas? Não dá pra ver nada mais. Ah, tem um verde. Uma seta. Checkpoint! Ih, vamos ter que tomar cuidado. Agora não dá pra encerrar direito. Uh, aqui, ó. Ah! E aqui? Ele quase me enganou. Vocês viram que ali atrás ele tinha uma seta, mas tinha um bicho lá? Boa, tô louca. Estágio 7. Eu tô ficando muito rica. Eu tô ganhando moedinha. E eu ganhei mais um emblema. É tipo o Mario. Que legal! O negócio é muito de Mario. Eu vou passar rapidinho. É fácil. Estrela! Qual é a estrela? É só um checkpoint? Não sei. Cuidado. Moço, não morra. Você é muito bom também. Ah, ele é muito boa. Vem, cabeça. Ele pulou! Eu não sabia que ele pulava. Ele morreu também com eu. Pelo menos morremos juntos e amigos. Esse moço que tá comigo, ele é mais amigo que o Damon. Ele morre comigo. O Damon só erra e dá minha cara. Temos que ser rápidos. Eu vou ganhar primeiro. Eu tô na frente. Ah, não. Ele tá pulando. Ah, eu vou ganhar. Lero, lero. Tem um cabeção ali. Cuidado. Pula. Pula. Pula aí. Obrigado. Eu quase caí em cima dele. Passa. Ah, tá muito difícil. Eu tô ficando nervosa. Na real, a gente pode ir por baixo, né? Deu tudo certo. Foi mais fácil. Uma moeda gigante. E passamos. Yeah. A Ania é muito boa. Ah, voltamos. Essa é a Ania. Ele assopra. Temos que tomar cuidado. Corre. Esse homem dá medo. Você acha esse homem assustador? Ele usa batom. Olha, tem cabeças gigantes embaixo também. Ah. Eu pulei. O chão caiu. Enganaram a Ania. Eu sou apressada. Esses jogos que você tem que esperar um pouco me dá agonia. Porque eu quero só sair correndo. Feito uma louca. Ah, pula. Chegamos. Checkpoint. Esse chão vai cair, né? Sabia. Isso foi previsível. Cabecinha. Checkpoint. Sai. Não, 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 não. Esse chão desliza demais. Esse chão desliza. Tem alguém mijando? Tava passando. Olha, tem um carinha que corre com a bundinha ali, ó. Vamos por aqui. Corre, 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 corre. Ele não pega a Ania. Tem nada pra cair aqui não, né? Tem uma escada. Devo dar no final já. Isso, bolas. Vamos. A Ania não gosta de pingue-pongue. Cuidado, por aqui. Se essa bola acertar a cabeça, ela cai também. Injustice se fosse a Ania. Estamos conseguindo? Chegamos. Fácil, fácil. Ele agora sabe voar. Ele sabe voar? Por que ele não veio aqui me pegar? Não consegue, né? Eu caí. Eu tô dura indo embora. Ai, 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 ai. Eu tô rodando. Não. Tô chegando. Tô chegando. De primeira. É só esborrachar essa cara no show que você consegue. Conseguimos uma moeda. Estágio 9. Oh, tamo no espaço. Só falta passar uma na vizinha do Among Us ali. Ah, ele se mexe rápido. Vamos tentar de novo que a Ania pegou fogo. Olha, ele é muito rápido, esperto. Vamos. Ai, o chão tá caindo. Oh, foi rápido demais. Oh, Sansa ali. Oi, Sansa. Eu gosto muito de você, mas você não vai vir aqui com eu. Meu Deus, eu não sabia disso. Ah, ele queimou a cabecinha do Among Us. Tem mais Sansa aqui. Ah, não. Eu peguei fogo. Eu fui apressada. Eu não sabia quando que ia cair ou não. Agora vai. Aí, pisa aqui. Pisa aqui. Espera. Oh, caiu uma cabeça. Não esperava por essa. Você quase me pegou. Checkpoint. Ah, que legal. Checkpoint tecnologia. Jogou o Sansa embora. Você viu ali na frente. Tadinho dele. Ele não fez nada pra ninguém. Ah, só foi fácil. Vai cair o Sansa. Tudo bem. Vamos. Pega a cabeça aqui. Pula. Parece aquele jogo do sapinho que tem que atravessar a rua. Socorro. Aqui. Ah. Eu pisei no quê que caiu? Oxe. Tô tentando me enganar. Vocês viram? Eu não tô louca. Tinha chão ali sim. Ah, é tipo um chão que cria outros chãos. Entendi. Cuidado com as cabeças. Eu vou. Eu vou. Zerar agora eu vou. Dobrinha, 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 dobrinha. Corre. Olha os três caras me olhando. Passei de vocês. Eu tenho certeza. Ah, eu caí. Você já conseguiu passar desse jogo e chegar até o final? Esse jogo parece não ter final nunca. Ele é bem grande. E corre e pula. Fica olhando pro chãozinho. Pula. Muita calma pra não bater nenhum bicho aqui. E agora? Ali. Agora? Ali. Aqui parece ser muito um fiozinho. Por onde a gente tem que ir? Tem algo aqui? Ah, é pra ir por aqui. Aquilo ali é só distração. Mais moeda. E estágio 10. Parece uma esponja esse chão. Ah, que susto. Ele nem tocou nele. Me enganaram. Sai daqui, homem. Checkpoint. Vamos chegar rapidinho. Olha o rolo. Isso me lembra falgaz. É tudo colorido. E as coisas ficam girando. Falgaz é assim, não é? Mais um checkpoint. Tô indo. Cuidado que tem umas cabeçonas ali. Vamos ter que ir por aqui. Chegamos. Cuidado com as cabecinhas. Ai, que medo. É difícil. Onde temos que ir? Por aqui? Opa! Quase caí. Checkpoint. A cabeça vai girar. O que vai acontecer aqui? Ah, tem a coisa do outro lado. Por que essa cabeça não se mexe e todas as outras se mexem? Agora, corre. Vamos ir aqui e pular aqui. Aí, corre de novo. Chegamos. Checkpoint. Quase bate o pneu. Tenho certeza que meu pai não consegue passar dessa fase igual a Ana tá passando. Ui, quase caí. Não. Ah, cheguei. Checkpoint. Oi, cabeção. Eu tô aqui. Eu vou dar a volta em você. Você é lento. Tchau. Parece o seu final. É vermelho agora. É o boss. Eu tenho certeza que ele é extremamente gigante e lento. Pensei um cabeça hug. Atire na cabeça hug, bug. Quanto caos. Tá todo mundo se atirando. E se eu for atirar em mim sem querer, eu explodo? Eu acho que eu ainda não perdi vida, né? Atira na cabeça. Atira. Pei, pei, pei. Oh, não. Ele tá indo pra cima das pessoas. Ele corre muito mais. Mas eu caí no chão aqui porque tem uma lavinha aqui do lado. Vai que eu tô de burrice. Atira nele. Mostra o hug. Eu vi alguém saindo voando do meu lado. Corre todo mundo. Ele vai pegar você. Olha ele vindo pra cá. O que é que tá acontecendo comigo? Oh, injusto. Ele começou a jogar futebol comigo. Injusto, injusto. Eu vou na mão com você agora. Volta aqui. Eu não sou bola. Eu só sou gordinho, otário. Vem na mão. Olha, ele já tá quase morrendo. Vem. Aí. Morreu. Ele explodiu. Agora que a Ania matou o cefão e spawnou outro cefão ali atrás. Vamos finalizar o vídeo assim com esse belíssimo caos. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o seu likezinho e comentar o me doem. Se inscreve e assista os outros vídeos. Não perca. Tchau, tchau. Todos os dias, seis horas. Bye, bye. Eu tava com mais mano lá na minha quebrada. Chegou o Wanderlei e veio da ideia errada. Ele ligou pra mim e fez a proposição.